Cama desarrumada, tênis e meias perdidos, leite derramado na mesa, brinquedo esquecido no chão, socorro, o que eu faço com essa criança? Calma, isso não é privilégio seu, com seus filhos, sobrinhos e netos, todas as crianças e jovens passam por fases do desenvolvimento em que o cérebro está amadurecendo em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Cada fase é marcada por mudanças cognitivas, físicas e emocionais, porém, tudo é transitório. Desorganização, desatenção, esquecimento, chororô à toa, falta de coordenação derrubando tudo o que encontra pela frente, chateações sem motivo, tropeçar e se desequilibrar facilmente, tudo isso no seu tempo adequado. E cada criança ou jovem tem seu próprio tempo, levam ao desenvolvimento natural, implica em novas interações, na construção de significados e principalmente na construção da personalidade. Conflitos fazem parte do crescimento de todos nós, em todas as idades e tendem a desaparecer à medida que evoluímos e nos tornamos nós mesmos, cada um espetacularmente diferente, singular e ser humano no sentido pleno da expressão. Afinal, vale lembrar que a vida é como andar de bicicleta, você tem que se manter em movimento. Obrigado. 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 Obrigado.